Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, todos que nos ouvem, nos assistem pela rádio e TV Assembleia. Eu hoje, já era desde a semana passada para já falar sobre esse assunto, como semana passada não consegui falar, hoje estou retornando à tribuna para que se fale da questão da cidade de Humberto de Campos. E o que eu faço é um pedido simples. Nós temos a BR-402 que chega até a cidade de Barreirinhas e, em um determinado momento, você, pegando à esquerda de quem vai a Barreirinha, você, 17 quilômetros, tem a MA-311 que liga a cidade de Humberto de Campos. Algumas lideranças lá da cidade de Humberto de Campos, vem há algum tempo me pedindo, inclusive a Gardênia, que foi ex-candidata lá na cidade de Humberto de Campos, que tem raízes familiares lá e outras lideranças, para que eu sempre mantivesse esse discurso sobre a cidade de Humberto de Campos, que eu reparo a sinalização, a recuperação horizontal e vertical e sinalização toda da estrada que liga a cidade de Humberto de Campos. Humberto de Campos, todo mundo conhece, já ouvi falar e quem não ouviu, é dado o nome ao grande escritor, o grande maranhense, Humberto de Campos, mas é a porta dos lençóis maranhenses também. Uma cidade que tem uma fauna e uma flora riquíssima. Uma cidade que tem pontos turísticos muito belos. E deve ser a cidade que você, naquela região dos lençóis, tem acesso. E também, essa estrada é a porta de muitos negócios da cidade de Humberto de Campos. Sem essa estrada, é muito difícil se chegar a Humberto de Campos. Mas essa estrada também tem uma ligação às cidades de Primeira Cruz, Santa Mar, através dos vários e várias localidades e povoadas que fazem negócios com a cidade de Humberto de Campos. Tem a interligação de fazer a parte que é da produção local, fazer chegar a Humberto de Campos e Humberto de Campos, a São Luís, a Barreirinha e a outras cidades da região. É muito importante que se entenda que o turismo aí é uma das fontes principais da cidade também, que deve ser fomentado, deve ser criado, propiciado e sempre difundido. Humberto de Campos tem uma beleza extraordinária. E a gente entende que a cidade deve ser reorganizada para que se receba, além do turista, também as pessoas que vêm de comunidades vizinhas e de cidades vizinhas de Humberto de Campos. Por isso, também, eu quero que o governador seja sensível e, se não puder, nesse governo do governador Flávio Dino, já no governo que vai suceder do nosso amigo e querido Brandão, Carlos Brandão, se possa ter um restaurante popular na cidade de Humberto de Campos, que vai fazer com que boa parte dessas comunidades em volta que precisam da cidade de Humberto de Campos tenha uma alimentação digna, barata e com um ponto fixo na cidade de Humberto de Campos. Está sendo feita algumas revitalizações lá, estão sendo feitas novas estruturas lá na cidade de Humberto de Campos, fazendo com que a cidade seja embelezada e também tenha uma característica de uma cidade turística, como é Barreirinha, Santamaro, que estão nessa mesma região. Eu entendo que difundir, alardear, criar novas fronteiras turísticas no estado do Maranhão passa necessariamente por uma boa infraestrutura nessa cidade. Acessos fáceis, seguro, cidade confortável, com riqueza do seu artesanato, sendo vendido nos seus mercados, nos seus pontos comerciais, nas suas praças e, acima de tudo, essa riqueza do Maranhão sendo difundida para outros estados e mesmo para as cidades locais. Esse acesso pela AMA 311, ele é tão pequeno, são 17 quilômetros. A CINFRA ou qualquer outro órgão do governo do estado pode fazer isso em um curto prazo de tempo. melhora o acesso, torna seguro, melhora a questão do turismo local, do turismo de outras cidades que possam vir de outros estados e faz com que Santamaro, Primeira Cruz, tenha também acesso através da cidade de Humberto de Campo. Fico aqui o meu pedido ao secretário de Infraestrutura, Cleito Noleto, fica aqui o meu pedido ao futuro governador, Carlo Brandão, fica aqui o meu agradecimento ao governador atual, Flávio Dino, que já fez inúmeras obras na cidade de Humberto de Campo e na região, para que a gente possa transformar essa região toda dos lençóis maranhenses num polo turístico, num polo de grandes atrações para o estado do Maranhão e para o nosso Brasil. Obrigado. E aí